Olá minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje eu estou aqui para falar para vocês. Quem aí lembra da minha horta que eu tinha aqui? Maravilhosa, uma horta maravilhosa. Hoje não existe mais, gente. Infelizmente, eu viajei e a minha horta acabou. Esses verdinhos que vocês estão vendo é mato que cresceu agora com a chuva, tá? E eu vou ter que começar a minha horta do zero. E vou estar mostrando tudinho para vocês o passo a passo, tá? Vou fazer a limpeza dessas vacias, vou preparar a terra. E você aí que quer começar a sua hortinha também do zero, não perca os próximos vídeos que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Que eu vou mostrar tudinho para vocês como que eu faço a minha horta. E outra coisa, no final desse vídeo eu vou deixar a foto de como eram as coisas que tinham aqui nessa horta, como que ela era antes, tá? Porque eu vou deixar ela do mesmo jeitinho, maravilhosa. E você, eu espero muito que você acompanhe o passo a passo para você depois curtir o antes e o depois dessa horta aqui, olha. Tá? Aqui, gente, olha, eu já tenho algumas coisas. Espera aí, negão, licença. Eu já tenho algumas coisas aqui que eu comprei ontem, tá? Para esse recomeço. Um pé de pimenta rabaneiro. Aqui nesse vaso, olha, que eu cultivava a minha pimenta rabaneiro, ficava nesse vaso aqui junto com os pés de pimentão. Vou deixar no final do vídeo as fotos das coisas que tinham aqui na horta para vocês verem, para comparar, tá bom? Aqui, gente, olha, olha só, olha, já resta um pepino, gente, pepino aqui, ó. Eu fiz esses armarradilhos aqui e o pé de pepino subia aqui, olha, ainda já consigo encontrar um aqui que eu vou retirar a semente quando está plantando, machixe, tá vendo? E é isso. Mas eu te convido, eu te convido a você acompanhar o passo a passo do recomeço da minha horta, tá bom? Espero que você também comece uma hortinha aí junto comigo, porque eu vou mostrar para vocês como eu preparo a minha terra e como eu planto as minhas mudinhas, que eu já tenho algumas mudinhas aqui. Algumas mudinhas aqui eu tenho manjericão, tenho alecrim, eu tenho açafrão que eu ganhei de uma colega do serviço, que ficou super triste porque eu falei que a minha horta tinha morrido tudo, né? Mas eu vou recomeçar. E aqui, ó, mudinha de morango. Quem se lembra aqui, gente, nesse baldinho azul, olha, tinha uns morangos lindos, lindos, lindos aqui nesses baldinhos, mas muito em breve eu vou estar aqui mostrando para vocês que está tudo lindão novamente, tá bom? Então é isso. Não se esqueça de ficar até o final para você ver as fotos, tá? Deixar o seu like, você que não é inscrito, se inscreva. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!